Olá, estamos no ar em nova edição do Gente Negócios, falamos direto do Blue Tree Towers Hillport Hotel, esse hotel fantástico para a sua hospedagem ou para o seu evento. Na edição de hoje você vai acompanhar uma entrevista com a empresária Cristina Lopes sobre o mercado imobiliário. Vai ver as dicas e tendências do mercado. Vamos mostrar também no nosso litoral mais uma etapa de lançamento do Dunas Shopping e você vai acompanhar ainda no quadro Make com a NYX todas as dicas de maquiagem para peles maduras. O Gente Negócios está no ar. Olha, agora nós vamos conversar com a empresária Cristina Lopes, ela que trabalha no segmento que nós temos falado muito aqui no Gente Negócios, no setor imobiliário, ela vai dar dicas para a gente, falar da sua carreira empresarial. Tudo bom, Cristina? Tudo bem, Virginia. Quanto tempo de negócio já, Cristina? É assim, a gente, eu já tenho uma certa experiência no mercado imobiliário, comecei como uma corretora de imóveis, né, de uma construtora, logo em seguida fui gerente de uma imobiliária e consequentemente coloquei minha imobiliária há um ano atrás. É, você já tem experiência então de oito anos, né? Já, de muito tempo. Bastante tempo. E chegou também o momento da gente também... Dar esse passo. É, dar esse passo. E você, tem alguém da família no seu negócio ou só você? Temos. Eu tenho o meu esposo, é meu sócio, né, na empresa, tem uma irmã também que trabalha, me dá uma força na empresa. Ótimo. Fora os colaboradores restantes, que é o que faz a empresa crescer, né? Não só eu, mas a toda a minha equipe. Me diz uma coisa, como é que você vê esse momento do mercado imobiliário no Piauí? Nós tivemos aí uma situação de disparo, né? É. Na construção civil, na venda, na alocação de imóveis e agora, de uns tempos para cá, as pessoas falavam, é a bolha que vai explodir. E aí deu uma arrefecida, mas me parece, não sou do setor como você, por isso que eu quero te ouvir, que agora, depois dessa arrefecida, as coisas começam a deslanchar de novo. Com certeza. É, por aí? É, por aí. A economia, né? Acaba que ela está em recessão, a economia do Brasil, mas assim, no mercado imobiliário, a gente está sentindo uma arrefecida novamente. Deu, de certa forma, uma parada, uns meses atrás, mas a gente está voltando, o que era normal. O que era normal, o fluxo normal, né? Exatamente, o fluxo normal. E hoje... Nós estamos dando muitos lançamentos, muita construtora chegando em Teresina, que isso é muito bom pra gente. Nomes de fora, marcas nacionais. É, porque ainda tem muita demanda para o mercado imobiliário. Muita demanda ainda, né? Isso. Muito que crescer, muito espaço. Muito que crescer, tem muitas construtoras de fora chegando e daqui de Teresina mesmo lançando bastante. Bastante. E a gente está vendendo. Que bom, hein? Pois é. E deixa eu te falar, hoje é mais vantajoso, se é que é possível você falar isso, alugar, ter um imóvel para alugar residencial ou comercial? É, a procura, assim, é... São passos, são diferentes, né? Setores diferentes, mas tem muito ainda para muita gente alugando imóvel. Para, tipo, residencial. Residencial está mais forte. Está mais forte. Antigamente as pessoas diziam, não, tem que ser imóvel comercial. Agora não, residencial está mais forte. O residencial está mais forte, mas o comercial também aluga bastante. Aluga, né? É. Você acha que o seu setor, o setor imobiliário, nos últimos anos, ele cresceu e se profissionalizou com mais intensidade do que nas décadas anteriores? Eu acredito que sim, Virgínia. Acredito que é de hoje para frente as pessoas estão mais profissionalizando mais, até porque o setor é crescente, né? O setor imobiliário. Tem muita gente se qualificando, os corretores. Essa qualificação que eu falo, que era muito necessária há um tempo atrás. Ela tem acontecido com a intensidade que se esperava ou ainda falta mais? Eu acredito que ainda tem muito por acontecer. É, né? É. E o que que está faltando para que esses setores profissionalizem, que sejam mais unidos, caminham a passos mais largos? É, trabalhar de uma forma unida, né? Todos os setores, o setor imobiliário, os corretores, correr mais atrás do aprendizado. O CREA tem colaborado suficiente ou ainda falta mais? É o Cresce, né? O Cresce, desculpa. Tem, tem sim. Ele está dando muito apoio para a gente. Tem, né? Tem. Porque isso é importante, né? O Cresce fazendo esse papel, que é fundamental. É justamente o Conselho, né? O Conselho dos Corretores. E dos Corretores, que eu, desculpa, falei CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, que não tem a ver aqui com a questão. Estou falando Cresce, quer dizer, isso ajuda muito a profissionalizar e deixar só profissionais preparados dentro do mercado. Com certeza. Porque aqui é colar, você escuta, tem um profissional que não é habilitado, está trabalhando no segmento. Isso não é bom, né? É, não é bom. E isso acaba que acontece, mas não pode acontecer, né? Não pode. Porque as pessoas têm que se qualificar para poder atender nosso cliente da melhor forma possível, que na nossa gestão, na nossa imobiliária, é o que a gente quer, né? A gente faz, é o que eu amo fazer, atender nossos clientes para dar satisfação e acabar que eles fiquem satisfeitos com os produtos que acaba a realização de um sonho, né? Claro, até para você contratar pessoas para trabalhar na sua equipe, você como empresária, né? É, a gente tem. Você tem que ter mais facilidades, você tem que ter bons currículos, você tem que ter profissionais preparados no mercado, porque cresceu o número de imobiliárias, mas ao mesmo tempo tem que acompanhar o crescimento de profissionais no mercado, às vezes não tão experientes, mas preparados, né? É, eles estão preparados. Porque a experiência só se ganha com os anos. É, com certeza. Que é o seu caso, né? É, sim. Você começou bem novinha, né, Cristina? Foi. Está com um tempinho já, oito anos atrás, né? A gente tem, é, mas correndo atrás aí. Correndo atrás. E eu quero convidar, né, todos os nossos clientes, quem já são clientes, quem não são, para visitar a nossa imobiliária, fica na Avenida Nossa Senhora de Fátima, número 960, do lado da Praça da Igreja de Fátima. Vão ser bem atendidos, eu garanto. No Jockey, excelente localização, né? É, excelente localização, no Jockey Club, próximo da igreja. Tá certo. Cristina, olha, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada, gente. Sucesso, que a sua empresa cresça mais e mais. A gente está correndo para isso. Garra e foco e determinação nós temos. Então, vai em frente que você consegue. Tá, obrigada. Depois desse bate-papo com a empresária Cristina Lopes, nós vamos dar as dicas de maquiagem para você. Nós vamos para o quadro Make com a NYX. A NYX que é uma marca internacional, ela que está presente em muitos países do mundo, nasceu em Los Angeles, nos Estados Unidos, e é uma marca simplesmente fantástica. Ela que é uma franquia que está presente em mais de 60 países. A loja fica lá no piso térreo do Teresina Shopping, muito fácil de achar. Lá você encontra consultores especializados para atender a sua demanda, tirar as suas dúvidas, você prova as maquiagens, você vai sentar lá e ser atendido por essa equipe de consultores para tirar todas as dúvidas que possam existir, por exemplo, sobre automaquiagem, sobre a maquiagem ideal para o seu perfil. E hoje no quadro Make com a NYX, nós vamos tratar de peles maduras. Olha, é isso. Começamos agora o quadro Make com a NYX. E falando de maquiagem, recentemente, Carolina Herrera, ela que é mestre nas belas roupagens na passarela, e também uma mulher de muito estilo, marca internacional, disse peles mais maduras, menos maquiagem. Quanto mais idade, menos maquiagem. É sobre esse tema que nós vamos tratar com o Denis Kuter, da NYX Cosméticos, hoje. Denis, é um prazer te ter aqui de novo. Verdade? Razão absoluta para a Carolina Herrera? Ou não? Oi, Virginia. É sempre muito bom estar aqui com você, tirar essas dúvidas e trazer essas informações para a telespectadora e falar um pouco da nossa marca NYX, que tem esses produtos incríveis. Pois bem, a Carolina Herrera falou uma grande verdade, né? Eu, como maquiador minimalista, eu tenho essa regra, que é a regra da matemática, menos sempre é mais. Principalmente quando se tem a pele madura. Menos maquiagem tem um resultado bem melhor. E me fala uma coisa, então, para a gente começar assim, num passo a passo para quem acompanha a gente. As mulheres, por exemplo, na faixa de 50 anos de idade, quais são as dicas que você dá, por exemplo, na hora de usar uma base ou maquiar os olhos nessa fase da vida que a pele já não tem tanta consistência, ela já é uma pele mais delicada e mais marcada pelo tempo? Não só a maquiagem para a pele madura, das mulheres mais experientes, com a idade acima de 50 anos. Tem que ter esse cuidado no preparo da maquiagem, né? Todo esse ritual de preparar a pele para receber as cores e trazer o resultado que a gente precisa, tem que ter todo esse cuidado de usar os produtos adequados para trazer uma melhor textura da pele. Bom produto, né? Os bons produtos, exatamente. Uma pele compactada com uma base sequinha, nosso clima, é o I, né? E queria que você falasse do rímel para as mulheres de pele madura, mulheres mais experientes. Pode usar rímel? É bastante rímel? Não pode? Iniciando pelo que você perguntou sobre a compactação da maquiagem, é importante que toda a maquiagem seja livre de óleo, né? Que seja oil free, né? Isso vai favorecer com que você mantenha a pele sequinha, a pele matificada e isso disfarça as linhas, né? Disfarça as marcas de expressão. Quanto à coloração, nós maquiadores, os consultores da NYX, orientamos sempre que opte pelas cores neutras, os tons mais opacos, aquelas cores mais básicas, né? Porque menos sempre favorece, né? Quanto aos delineadores e as máscaras, você pode caprichar sem nenhum problema. Pode usar bastante máscara, bastante rímel? Bastante máscara, até porque o delineador e a máscara disfarçam as pálpebras caídas, também disfarçam essas áreas, as bolsas que ficam em volta na área dos olhos. E eu noto que as mulheres têm dificuldade, ou pelo menos tem, de colocar o rímel embaixo, ou a máscara embaixo. Isso é indicado para qualquer tipo de pessoa, de idade, de gosto, de olho, formato de olho, ou pode pesar na maquiagem aqui embaixo, você colocando a máscara? Na verdade, a máscara aplicada nos cílios inferiores, ela dá uma graduada, ela acentua o formato do olho, né? Não é um item necessário ser aplicado na parte inferior, mas dá um real. Mas quem tem o olho caidinho, pode usar a máscara embaixo ou não? Pode sim. O cuidado não é com a máscara, é com o lápis. O lápis pode deixar um traço caído. Nós temos hoje uma linha de WhatsApp, que ela é exclusiva das nossas clientes. Lá você pode tirar dúvidas, consultar sobre o nosso estoque, se algum determinado produto chegou, fazer encomenda, tirar alguma dúvida comigo. Fazer papo, fazer consultoria, falar com a Clarissa Baião, falar com o David Scooter. Mandar sua foto maquiada com os produtos da NYX. A nossa linha é 88947079. É só adicionar, tanto eu como a Clarissa, como todos os nossos consultores, vamos estar à disposição para você tirar uma dúvida, saber sobre algum produto. Até se você olhar no Instagram, nas redes sociais, você vai ver alguma coisa, você quer, olha, pode fazer um print, mandar e dizer, esse batom tem na loja, né, tirar uma dúvida, se você quer uma cor de blush, se é indicada. Eu queria falar aí com o Denis, porque eu vou passar rapidinho para comprar, mas eu queria saber se esse batom dá certo com esse blush. Exatamente, até também para fazer reserva de produto, marcar assessoria, consultoria, marcar maquiagem na loja, reservar algum presente, assim, é uma linha que vai ficar aberta para a nossa cliente, a nossa consumidora ficar à vontade. Dicas para o dia das mães, de kits ou de produtos que são tendência? Isso, agora no mês de maio a gente tem uma promoção bem especial para as mães, né? Sim. São kits maravilhosos, assim, kits completos com sombras, batons. Tá. E além disso, só para deixar justificando a nossa entrevista, Sim. No mês de maio, as mães geralmente são mulheres mais maduras, os filhos podem ir lá sem nenhum perigo de não encontrar um produto que vá trazer o resultado que a sua mãe precisa para ficar bem, né? Porque nossos produtos são livres de parabéns, não tem conta em talco, a gente tem uma linha que é totalmente criada para peles maduras, a linha HD. Então, nossos consultores, eles vão estar lá à disposição de quem precisar dessas informações. Quem quiser comprar uma surpresa para a mamãe, pode até mandar foto por WhatsApp. Olha, esse é o perfil da minha mãe, os homens, às vezes, os filhos não têm muita habilidade com isso, né? É. O que eu posso comprar para ela, Denis? Então, fica aí essa dica maravilhosa, né? Denis, eu queria agradecer a você mais uma vez. Aprendi muito também nesse quadro de hoje. E até semana que vem, quando eu espero que nós possamos falar dos contornos que eu tenho pedido tanto para você, sobre a maquiagem com sombras, né? Para dar essa dica de como afilar o nariz, afilar o rosto, dar uma iluminada aqui, uma desplaçada por lá. É um truque. Porque ele disse que não é truque, é técnica. E nós vamos preparar uma matéria especial só com essas técnicas de correção facial. Eu que agradeço. Deixo um abraço para a Clarissa, para os nossos consultores. E espero vocês na loja para tirar mais dúvidas, informações com a gente. Um abraço e até a próxima semana. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial. Na volta, você vai conferir as dicas e apostas do mercado imobiliário neste momento da economia. E vai ver também que o mercado, cada vez mais, exige profissionais bem qualificados. Antes dos comerciais, as notas de mercado do Gente e Negócios. Não compensa trocar o etanol pela gasolina, pelo menos em Teresina. Segundo o especialista Leandro Carvalho, da Via Paris, só vale a pena abastecer com etanol se o valor do litro custar até 70% do valor do litro da gasolina. Não é o que acontece aqui, onde a diferença de preços, em média, chega até 11%. Segundo executivos da Gol, da Azul e da Avianca, que respondem por 60% do transporte doméstico aéreo do Brasil, as rotas e frequências dos voos podem ser revistas ainda neste semestre. Não é descartada reduções da capacidade por conta do dólar alto e das poucas vendas.